Música Oi, tudo bem? Tudo e você? E aí? E aí? Tá pronta pra poder explicar tudo sobre a gente? Sim, tem muita coisa, né? Muita coisa Há uns dias atrás eu postei aqui no meu canal Um vídeo que eu havia gravado há 3 meses atrás E sério, eu não tive coragem de postar esse vídeo pra vocês no momento que eu gravei Tudo ainda era muito recente Minha cabeça estava explodindo de tantos pensamentos E 3 meses depois, quando eu comecei a ficar um pouco melhor Foi que eu resolvi postar esse vídeo pra vocês E bem, hoje eu tô aqui junto com a Bianca Pra gente poder esclarecer tudinho pra vocês sobre o nosso relacionamento Esse vídeo que eu andei postando aí há um tempo atrás E todas as dúvidas que eu recebo todos os dias E ela também Tem muita gente perguntando sobre a gente E pelo fato de eu mostrar a minha vida A gente expô, né? A nossa vida, na verdade, na internet A gente deve uma satisfação pra vocês Que todos os dias estão nos acompanhando Eu não sei, na verdade, nem por onde a gente começa É... Tem tanto tempo que você não aparece aqui no vídeo Sim No canal em si O pessoal vive me perguntando Cadê a Bianca? Por que ela parou de aparecer por aqui? O que aconteceu? Vocês terminaram? Sim E na verdade a gente nem tinha terminado, né? Quando você... Parei de aparecer, né? É, então Eu também recebi muito no meu Instagram essas perguntas Por que que eu não tava gravando mais? Por que que eu não aparecia? É... E na verdade nem foi quando a gente terminou Foi antes disso, né? Sim Faz mais de três meses Exato, já tinha muito tempo que você não aparece aqui, né? Tipo... Exato A gente não tava nem terminado, pessoal E a Bibi já não tava se sentindo tão confortável Pra aparecer aqui nos vídeos Apesar de eu estar gravando ainda de aliança Muita gente perguntando Era uma coisa que eu também não estava forçando do lado dela Porque ela não tava se sentindo tão bem, né B? É, e assim... As meninas, as mulheres que te acompanham Vão muito entender o motivo, né? Ano passado eu passei por uma fase um pouco difícil comigo mesma Que eu não tava me sentindo bem, né? Fisicamente Eu acabei engordando muito ao longo desses anos Por conta disso De não me sentir bonita Nada que eu me vestia Nada que eu fazia no meu cabelo Eu podia me maquiar Ou estar sem maquiagem Eu nunca me sentia bonita Então eu não me sentia bem de aparecer pra vocês Porque, sei lá Eu não conseguia, sabe? Tipo, sei lá Me arrumar pra vir gravar e aparecer Saber que vocês iam me assistir Então o Matheus respeitou muito esse meu espaço Que não era nada em relação a nós dois E sim eu comigo mesmo A gente preferiu, na verdade, nesse momento Resguardar um pouco mais o nosso relacionamento, né? Até porque no passado a gente expôs muito da nossa vida Do nosso interno, né? Muitos de vocês acompanharam E vocês sabem, né? Na internet, tudo aquilo que a gente expõe A gente tá sujeito ao lado bom Mas também tá sujeito a uma pequena parcela de coisas ruins, né? Sim Então a gente fica um pouco vulnerável, vamos dizer assim E realmente, assim, eu tentei apoiar a Bibi De continuar aparecendo nos vídeos Até de colocar o canal dela pra frente Que era um projeto que a gente tinha Porém ela não tava se sentindo bem E eu respeitei bastante, pessoal E foram meses assim Até que chegou próximo do fim do ano E foi quando eu gravei aquele vídeo pra vocês Que vocês viram aí no canal Que ela resolveu terminar comigo Aquilo foi um choque muito grande, né? Pra nós dois Assim, gente A gente já tá quase cinco anos juntos Muita coisa acontece Nesse tempo, né? Que você fica junto com alguém Coisas boas, coisas ruins Sim Somos um casal, né? De ser humanos Então é inevitável Altos e baixos É normal em todo casal Exatamente E o fato de eu não estar bem comigo mesmo Também afetou muito Porque quando você não tá bem com si mesmo Você não consegue estar bem com ninguém Então eu acabei decidindo tomar essa decisão Não por motivos grandes, específicos Tipo assim Nossa, meu Deus Não tava dando certo Não era isso Eu só preferi escolher Dar um passo pra trás Pra depois a gente de repente Dar dois pra frente Que foi quando eu fui pro Brasil Quem me acompanha no meu Instagram Viu Até recebi Algumas perguntas na minha DM Se o Matheus tava comigo Sim Se eu tava lá sozinha Com a minha família E realmente eu fui com a minha mãe A gente passou dois meses lá Eu tirei esse tempo pra mim Pra refletir Em tudo que tava acontecendo Entre ele e o Matheus Decidi também passar por uma cirurgia pessoal Que foi a retirada do meu silicone Por motivos de saúde Não me fez muito bem Então eu acabei decidindo te remover E eu acabei decidindo remover Pra me sentir melhor Tanto de saúde quanto fisicamente E aí foi esse período de três meses Quase três meses Que a gente ficou realmente separado Enquanto eu estava lá no Brasil Sim, gente E a gente realmente terminou Não foi mentira nem nada Ela acabou indo pro Brasil Eu fiquei aqui Foi um momento muito difícil Muito doloroso Porque a gente tava longe um do outro E não tava nem perto Pra tipo Talvez se ver esporadicamente Ou Enfim, sei lá Acabar se encontrando Pois a gente mora no mesmo condomínio A gente tava a quilômetros e quilômetros De distância E muitos de vocês perguntavam Então toda hora a gente Pelo menos da minha parte Eu relembrava muito Sobre a gente, sabe Todo dia chegava uma mensagem Sobre você E eu ficava Remoendo Pensando Por que que tava acontecendo Tudo isso e tal Mas a gente realmente não entende É como a Bibi falou Às vezes a gente precisa dar um passo Pra trás Pra conseguir dar outros Pra frente Eu também falei pra vocês Uma frase muito legal no vídeo Que um relacionamento Também não é baseado em pressão Às vezes a gente precisa soltar Deixar voar Pra sei lá Daqui a pouco se encontrar Enfim É algo novo pra mim Algo novo pra você Como a Bibi falou São cinco anos Que a gente tá juntos E a gente se gosta pra caramba A gente se ama de verdade Sabe Tanto que eu acho que no fundo Tanto eu quanto ele sabia Que era mais um tempo Assim Do que de fato Um término Definitivo Definitivo Exatamente Eu acho que A gente entendeu Que era um tempo Que a gente precisava tomar Eu precisava tomar por mim Ele precisava tomar Também por ele E aí De fato Depois no momento certo Quando os dois estivessem bem Quem já passou por um término Sabe assim Como isso mexe psicologicamente Né Bibi É algo que Nossa Sei lá cara É inexplicável Então Só passando realmente Pra poder sentir E a gente não queria Tá afastado um do outro Mas Talvez no momento Era a decisão Que a gente melhor tomou Pra Sei lá Ambos Melhorarem Melhorarem Exato Porque gente Pensa só Cinco anos juntos Você cai muito na rotina Tem muita coisa Que você Não percebe Que você faz Que você não acha Que você tem que melhorar Porque você tá ali Todo dia com a pessoa Quando você se vê longe dela Né Sem a pessoa Você começa a refletir Putz O que eu poderia ter feito diferente O que eu poderia melhorar Né Concordo Então Eu acho que assim Apesar de ter sido muito difícil Porque a gente se gosta muito E nunca deixou de se amar Foi bom ao mesmo tempo Sim Entendeu Quando você voltou Né Você já voltou Com uma cabeça diferente Acho que foi muito bom Você ter feito essa viagem Com a sua mãe E a Bianca Como disse Tirou o silicone dela Que é algo que tava fazendo Muito mal pra ela Pra saúde dela Então ela já voltou Com um semblante diferente Pra cá Sim Foi nítido E muitas pessoas até Comentam sobre isso Eu reparei pra caramba Eu nesse tempo Que eu fiquei aqui sozinho Também foi muito bom Pra poder refletir Pensar Repensar Sobre o nosso relacionamento Sobre a nossa construção Em casal E o que a gente quer Pra nossa vida Então no fundo No fundo Acabou sendo bom Isso né Essa decisão Que a gente tomou É importante relatar E deixar claro Que nesse período Ninguém faltou com respeito Sim Com certeza Então a gente sempre Se considerou muito Se respeitou muito Eu fui pra lá Com a minha mãe Eu fui rever minha família Que eu não via Acho que era 12 11, 12 anos Que eu não via meu tio Minha tia Meus primos Sim Então foi muito gostoso Então foi muito gostoso Então foi muito gostoso mesmo Como eu falei Como eu falei Foi muito bom Foi onde a gente Conseguiu colocar Acho que todos os pingos Nos is Acertar todas as pontas E a gente tomou a decisão De voltar pessoal Achou que talvez A gente teria se precipitado Naquele momento Apesar de como eu falei Foi um momento bom Pra ambos poderem amadurecer E a paixão voltar Ainda maior Agora nesse momento Só que a gente não Se sentiu tão confortável Pra poder fazer um vídeo Explicando pra vocês Nem falar tudo isso de novo Porque era algo Muito recente Também a gente Sempre teve muito cuidado Com essa exposição Que tem a internet Acaba sendo uma terra sem lei Onde as pessoas falam O que quer Muitas das vezes E isso Às vezes faz mal Pra gente também Então a gente Resolveu dessa vez Resguardar um pouco Entre a gente Esperar um pouco mais Esperar um momento Certo talvez Pra gente estar fazendo Esse vídeo aqui Esclarecendo Mostrando as coisas Foi por isso Que eu demorei tanto Também pra postar o vídeo Lá falando que eu terminei Porque por mais Que vocês queiram De uma explicação Precisam saber O que está acontecendo Vocês também precisam Respeitar o nosso processo Precisam respeitar O nosso tempo Porque sem ele A gente não consegue Levar algo De longevitude Sabe A gente não vai conseguir Ter um amor pra sempre E compromisso pra vida E realizar todos os sonhos Que a gente tem junto Como casal Sabe E infelizmente Não dá pra ser No tempo da internet No tempo de vocês A gente tem que respeitar A gente também é ser humano E hoje então A gente se sentiu confortável De vir aqui Pra poder esclarecer E contar tudo isso Pra vocês E dizer que a gente Tá junto de novo Não é não? Sim Mais fortes e melhores E que nunca mais A gente precisa se afastar Não é mesmo? Sim Se Deus quiser Se Deus quiser Te amo muito Te amo Eu tô com vergonha Gente Faz tempo que eu não Faz muito tempo Eu fui gravar ela ali Ela chegou já dando tchauzinho E tal Toda envergonhada Mas de pouquinho em pouquinho Eu vou soltando ela Pra poder voltar aqui Pros vídeos Tô ligado que vocês gostam Pra caramba Quando ela aparece Pessoal Comenta aí Se vocês querem Que eu apareça mais E deixa muito like Também né Poxa No vídeo lá Tinha muita gente comentando Que ficou triste Que a gente terminou E assim Foi onde eu pude ver O quanto tem de pessoas Que nos apoia O quanto tem de pessoas Que nos acompanha E torce por nós Tá ligado? Então não dá nem pra gente Ficar dando atenção Pra esse lado negativo Que a internet tem Na verdade a gente tem que exaltar Cada um de vocês Que sempre estão aqui Nos apoiando São cinco anos juntos Quase E vocês acompanhando Desde o inicinho A garota dos sonhos E pedidos de namoro E tudo que aconteceu Cara A gente não pode deixar Essa história morrer O amor é uma construção De área Não é mesmo pequena? A gente tem que fazer Isso aqui valer a pena Tá bom? Bom Não quero me prolongar muito Esse é um vídeo Que a gente combinou De fazer de última hora Mas com muito carinho Muito amor Pra dizer que a gente Tá junto Tá bom? Tô de aliança De novo nos dedos E agora não vai tirar mais ela E podem ficar tranquilos Que eu tô aqui Com ela de volta Tá bom? Enfim Tamo junto Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho Da minha vida Ou da nossa vida, né? Dos nossos sonhos E essas coisas malucas Valeu Falou E nós Vamos Ai, bom Ai, bom Eu gostei do meu cabelo Já não tá muito bom Te amo, garoto É um farsante mesmo Eu gostei do meu cabelo Eu gostei do meu cabelo